Garota Tenho que ficar com você Antes que eu enlouqueça Ah, antes que eu enlouqueça Ah, vai dar Antes que eu enlouqueça Garota de preto Quando cruzo o seu olhar O mundo inteiro Parece que vai acabar Não adianta nem Tomar um uíche com cerveja A solução é ficar com você Antes que eu enlouqueça Ah, antes que eu enlouqueça Venida, rogueira Antes que eu enlouqueça Ah, antes que eu enlouqueça Ah, antes que eu enlouqueça Ah, venida, rogueira